Seria a última coisa que você vai ver Tem ou não tem? Mano, não tinha Estão trollando, velho Vai, faz agora Exclamação Nojenta, pulou Galera, fica ligado aí que essas apostas tem Pix, viu, velho Na loja lá, isso aí vale grana, velho Esse dinheiro aí, você pode trocar por Pix lá na loja Vamos lá, vamos lá Ok, isso aí Rambo Que? Como assim, velho? O Rambo pegou um triple kill, velho Que isso, Rambo Caraca, três minutos, ataque de caça Falei pra vocês, velho Que ia fechar um item com três minutos de jogo, mano Que bizarro, mano Não, olha o dano que eu vou dar nesse maluco, velho Some Ai Tchau 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 Viu? De secreta Ah, beleza que eu peguei duas kills, né, velho Mano, eu acho que eu mato até o tanque dos caras, quer ver? Eu acho que eu mato até o tanque dos caras Tem que deixar ativado se não ficar trolando muito, mano Verdade Cara, eu não sei se eu senti falta do DPS, não Já sabia o de mais firme no dano Então, mano, eu não sei se eu vou colocar o Embagaçonde Então, eu acho que eu vou colocar o Embagaçonde Eu acho que eu vou colocar o Embagaçonde Então, eu acho que eu vou colocar o Embagaçonde Então, eu acho que eu vou colocar o Embagaçonde Então, eu acho que eu vou colocar o Embagaçonde Então, eu acho que eu vou colocar o Embagaçonde Eu acho que eu vou colocar o Embagaçonde Então, eu acho que eu vou colocar o Embagaçonde Nossa, ela me deu 60 de ouro, mano Mano, não para com isso O Rambo que estava com essas prescuras Trollava a TT e apostava na derrota Trollava Esses bichos Cara, eu gostei mais dessa build, hein? O que vocês acharam, velho? Tá valendo mais que uma catapa Mano, a catapa tá valendo maior que a esmeralda, velho A catapa vale 116 Melhor tá valendo 60 Ah, vou dar aquela baderna ali, mano Pegar umas kills, né? Abriu ou não abriu a porteira, mano? Tchau, tchau